Uma multidão parou a Avenida Itaúba no Jorge Teixeira. Gente feliz. A Zona Leste foi escolhida mais uma vez para sediar a quinta edição do Agora é Festa. A Itaúba é de fato um lugar que deu certo. A população vem, a população prestigia. O nome do evento Agora é Festa, muito em função do nosso jornal impresso Agora e do programa Agora na TV, que fala com essa comunidade. Então estar próximos deles é muito bom, muito gratificante. E eles trazem essa alegria, toda essa festividade para a gente. Pessoas de todo canto da cidade foram prestigiar o evento. Festa está top, é a melhor festa que teve na Zona Leste. Teve gente que trouxe a família. Achando ótimo. O carro-chefe do povo amazonense é o forró. Raisson tirou a mãe para dançar. E não é que eles deram um show. Eu trouxe minha mãe porque eu amo muito mudar a saia, eu trouxe minha mãe. Já foi minha aniversária, eu trouxe ela hoje, é muito legal. Entre os espectadores estava Stephanie, uma fã da apresentadora do programa Agora, Marcia Lasmar. Ela conseguiu tirar uma foto com a jornalista. Achei ela bonita. Os apresentadores do programa Agora contaram sobre, mais uma vez, ter a experiência do contato com o público. A comunidade corresponde àquilo que a gente tenta de alguma maneira fazer por meio do programa Agora, do Agora Impresso, por todos os nossos veículos de comunicação. E é interessante que eu, Marcia Lasmar, já temos um pouco dessa característica. A gente acaba adquirindo isso ao longo do tempo. E toda vez que a gente chega aqui, a gente se enche de muita felicidade em poder interagir com toda essa gente. Quando a gente está lá no estúdio, começando o programa, a gente olha para uma câmera e a gente acaba interagindo com quem está do lado da câmera, que é o cinegrafista, o seu carlinhos. Então é importante de ver o rostinho, como diz todas as pessoas que acompanham o programa todos os dias. Com certeza, a melhor parte do Agora é Festa é a interação da banda com tudo junto, muita dança, forró e, claro, gente animada. Com uma grande estrutura, incluindo o policiamento e o atendimento médico, o Agora é Festa também proporcionou ao povo quatro bandas que tocaram melhor do sertanejo e, claro, do forró. Todos os artistas agradeceram o carinho do público. A gente está tocando aqui pela quarta vez, essa festa que é super excelente, o pessoal dança muito, curte com a gente aqui. E é sempre bom a gente estar aqui fazendo esse som especial aqui para a Zona Leste. É um carinho enorme a gente estar participando dessa festa mais uma vez. Todas as edições teve banal pegada e a gente vai vir sempre curtir essa festa maravilhosa. Para mim é uma honra participar dessa festa maravilhosa e fazer parte dessa família em tempo. Para mim é um prazer imenso fazer parte dessa festa maravilhosa. A Zona Leste, como sempre, abraça a balança Safão no Xandinho de coração. Só tenho a agradecer a vocês do Agora. Em uma realização do programa Agora e do Jornal Impresso Agora, todo o trabalho foi realizado pela equipe do grupo para agradecer o carinho e a audiência. Nós temos uma equipe de 20 profissionais envolvidos diretamente aqui no evento para poder levar para quem está em casa sentir o clima de como é que está a festa aqui na Zona Leste. E é o que eu sempre digo, aqui é a oportunidade que eles têm de se aproximar da gente. Aí vem os apresentadores, vem toda a produção do programa faz parte também da produção do Agora é Festa e para a gente é muito gratificante. Com tanto sucesso assim, o público pode esperar mais edições do evento na Zona Leste. Com tanto sucesso assim, o público pode esperar mais edições do evento.